Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero, sejam muito bem-vindos ao canal Tutodowns. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra deixar esses zumbis muito top na área de trabalho. Então, antes de prosseguir com o vídeo, eu peço para que você deixe aquele like e caso queira, inscreva-se no canal. Então pessoal, o programa que eu vou mostrar pra vocês hoje é o Wallpaper Egin, exclusivo para PC. O meu aqui é o original da Steam. Deixa eu abrir ele aqui só pra mostrar pra você. Você tá vendo esse sol aqui muito top rodando na área de trabalho? Então, é o Wallpaper Egin. Você pode usar, inclusive, vários templates, vários temas que eu tenho aqui. O que eu vou deixar pra você é apenas o zumbi. Olha como esse aqui que eu uso muito aqui no vídeo. Vou dar dois cliques sobre ele e ele já vai aparecer aqui, tá vendo? Ele deixa a sua área de trabalho muito top, tá ok? Então, eu vou deslogar do meu aqui e logar nesse aqui. Esse aqui você não vai precisar de comprar, mas ele é muito barato no Steam, galera. Ele custa apenas R$ 9,99 e você tem atualizações aí para a vida inteira. Pronto, galera. Eu desloguei aqui. Aí você vai baixar esse programinha aqui, tá? Ele está em arquivo RAR. Ele está compactado. Está aqui, ó. Aí é o seguinte. Você pode observar aqui que tem o final 64 e o final 32. Você vai abrir de acordo com o seu computador. O meu computador é de 64-bit. Mas se você tiver dúvida se o seu computador é de 64 ou 32-bit, você abre de 32. Vou abrir aqui só para mostrar para você que ele vai abrir normalmente no computador de 64-bit. Porém, com desempenho inferior. Está aqui, ó. Eu não sei por que aqui. Ele está mostrando meus temas da Steam, tá? Ele copiou aqui. Essa versão aqui é original, só que não, tá ok? Mas ele copiou aqui os meus temas da Steam. Ele vai estar em chinês. Você vem aqui nessa engrenagenzinha. Vem nessa segunda opção aqui, ó. E aqui você escolhe o português do Brasil. Você vai precisar de dar um ok para confirmar. Pronto. O tema em questão, o do zumbi, ele não está aqui. Você vai clicar aqui, ó. Abrir arquivo. O do zumbi, na verdade, ele é um vídeo. Ele é muito simples. Tem mais dois temas aqui. Feito isso, você tem que esperar um pouquinho. Ele vai estar com som. Então, se você não quiser som ou quiser diminuir aqui, você pode também tirar o volume aqui, ó. Está vendo? É muito top esse aqui. Você pode estar mudando também. Você pode tirar aqui e escolher um outro da sua preferência. Deixa eu ver por que não abriu. Vou selecionar aqui o vídeo em si, então. Pronto. Selecionei o vídeo. Ele vai abrir aqui no fundo. Volume, você pode sempre tirar. Está ok? É fácil, simples assim. Vou dar um ok para confirmar e nós vamos lá visualizar na área de trabalho. Olha só como ficou bem bonitão esse aí. Vou pegar o do zumbi lá para mostrar, porque eu não mostrei para você. Ele vai... Ele já está automaticamente... A minha tela aqui é white screen. Ultra white, perdão. Ele já vai adaptar a sua tela automaticamente. Aí você escolhe aqui o volume, como eu disse para você. Dá um ok e fica muito top, galera. Então é isso aí. Link na descrição do vídeo. Lembrando que você pode baixar temas à vontade e instalar no seu wallpaper. Se você baixar um tema lá da internet, você vai abrir sua pasta. Tem aqui project. Você vai colar o tema aqui. Abriu, descompactou e cola ele aqui dentro dessa pasta project. Tá ok? Link de download na descrição. Se você gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui! E... E... O que é isso?